Atenção! Esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. Salve, salve, rapaziada. Estamos iniciando mais um vídeozão apresentado aí para vocês, certo, meus parceiros? Já vai deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Não esquece de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações. Demorou, rapaziada? É o seguinte, meus parceiros. Mais um dia comum, certo? Continuação do vídeo anterior, rapaziada. Só que é o seguinte. Tem uma notícia para vocês que aquela mata lá, rapaziada, do vídeo anterior. Vemos o pessoal e roubou tudo, rapaziada. Vemos o pessoal, levou tudo, mas deixou, mano. Entendeu? Não teve o que fazer. Não estava em outros trampos, outras caminhadas, certo? Mas está ligado, vamos fazer a continuação, só que em outro lugar. Fechou, rapaziada? Estou com o Marco, olha aí, me cai. Dá um salve, meus parceiros. 10 reais o salve, 10 reais o salve. 10 reais o salve? Estou duro, estou duro. Eu quero... Ai, matou esse, seu boi. Gado, olha esse. Muito gado, mano. Não tem como, Matheus. Ele só aparece com mulher, só. Olha lá, na mulher. Toda vez, mano. Toda vez esse cara aparece com mulher, parceiro. Você não acredita, mano. Cada hora é com uma, né, parça? Cada hora é com uma. Esse cara é bigode. Mas eu preciso... Eu preciso dar umas aulas. É louco. É, hein, mano. Tem que... Tem que encostar com o cara, hein. Aqui dentro do GTRP, né, parça? Vamos embora. Não, fora o parceiro. Vamos de baixo. Não, estou falando aqui. Tudo que se fala aqui nesse vídeo é dentro do GTRP, meu parceiro. Vamos embora, certo? Está com um papo, né? Está trampando, hein, cara? Já vou... Já vou... Ô, viado, o que que é isso? Já vou logo trancar. Cada um vai sair montado em uma, filho. Em uma roubada. 2, 6, 9, 2. Um beijo, João Fico. 0,65. Vamos embora, meus parceiros. 2, 2. Já chego mandando na cara de pau mesmo. Eu não espero não, rapaziada. Papo é tu? Eu chego mandando tudo mesmo e pouco para entender, tio. Uh, valeu. Vou comprar aqui. Vamos lá. Os caras já... Os caras... Os caras é bigode, mano. Mas estão passando dois na mesma moto, eu acho. Dois na mesma moto, caralho. Esse e-mail eu sei que vai vir para a mão do pai. Quase vindo já, rapaziada. Acredita. Está ali na outra, não. Ah, eu roubando esse tio, rapaziada. O que é esse tio? Quem está roubando esse tio? Vai cortando, vai cortando. Ah, o dono. Olha o dono, olha o dono vindo, meu parceiro. Está na nossa, caralho. Está na mão dos drakes, meu parceiro. É, rapaziada. É aquelas coisas, hein, mano. É aquelas coisas mais para frente. Eu já vou parar aqui de quebrada. Eu já vou passar... Eu não vou parar aqui não, porque o cara me viu. Eu já vou passar aquele kit de reparo, certo? Porque aqui não pega nada. Olha os parceiros vindo aí, ó. Ah, mas ele trancou aqui. Opa, essa minha trancou, viado. Está vindo, está apontando a arma. Está vindo, está vindo. Eita, porra. Nossa, meu parceiro. Vem não, calma aí. Vai matar o... Vai matar o brother, parceiro. Nossa, parou a moto dele, rapaziada. Pior que... Eu não consigo passar aqui. Eu preciso de ajuda de um parceiro. Viado, estou trancado em cima da moto, cuzão. Passa um kit. Passa um kit, passa um kit só. Na mata nós... Espera que ele vai tentar matar. Não vai, ele voltou para lá. Não estou olhando aí. A não ser que ele vim para cá. Então, para ele dar a volta. Se ele voltar, não morreu. Mas, está ligado. Se ele voltar também, é massa. Desativa o mil grau, que eu te dou uma bica depois. Mas tem que ser na mata. Tem que ser na mata. Entendeu? E esse cara aí que pulou do bagulho? Bateu, bateu. Eu tenho que passar um kit na minha ali também. Senão ela vai explodir. Cadê o Marcola, parceiro? Ele tinha ficado lá, mano. Não é ele aí? Não, não, não é não. Pronto, aqui já era. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa, boa, boa. Se eu morrer... Isso mesmo. Poxa, era uma mulher que virou um cara do nada. Vou ficar aqui dando cobertura para você. Será que o Marcola virou camisa ou não? Mano, eu acho que não, parça. Mas acho que também ele não acertou nada lá. Ele não acertou... Como que é o nome lá que ele fala? O quê? É... Putz, esqueci agora, velho. Esqueci. Entendeu, Branco? Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Não vai tocar na onde? Lá mesmo? Mas não roubaram lá, você falou? É, tinha roubar uma moto lá. Uma moto? Ah, meu parceiro! Acertou, caralho, vambora. Aí, já manda aqui mesmo, Mika, já manda aqui mesmo. Aí, rapaz, não roubaram nada não, louco. Tá tudo aqui, ó. Toma, ainda tá nossa matinha, mano. Eu falei para os parceiros que tinham roubado, parça, ó. Vamos aqui atrás, Mika, atrás. Eu falei para os parceiros. Tá ruim ali fora, hein, mano? Suave. Você é louco? Ah lá, ah lá, ah lá. Ah não, Marco, não faz, mano. Faz uma coisa dessas, não. Caralho, mano. Ih, eu tô trancado aqui, viado. Eu tô trancado em cima da moto, mano. Deixa eu passar uma missa. Passar uma missa rapidão, enquanto os caras vão organizando a mata. Suave, eu tô passando uma missa. Tô passando uma missa aqui. Mano, olha essa mata, rapaziada. Dei a lá, me faço para vocês. Achei que a mata não estava mais aqui, que o MK falou que tinham roubado. Mas acho que só sumiu uma moto. Às vezes é normal, mano, entendeu? Tudo aqui, certo? Ainda bem, tudo montadinho. Então segue a continuação do vídeo anterior, meus parceiros. Lembrando, se você curte, rapaziada, visualizar TRP. Fortaleça o seu like no seu comentário. E, rapaziada, se você que curte umas motos, uns carros baixados, dá uns graus de moto, tá jogando de TRP. Mano, essa aqui é a única e melhor cidade para você jogar, meu parceiro. É a melhor, certo, rapaziada? Não tem outra. A cidade está tendo muita atualização de moto nova. Muita coisa nova está por vir. Muita coisa boa, rapaziada. Muita coisa boa está por vir ainda na cidade, certo? Então já encosta. Não perde tempo, fechou? As informações estão tudo na descrição. Ó, olha isso aqui, rapaziada. Cê é louco? Fala, olha aqui. A mata dos menores. É os Drak do GTRV, carai. Cê é louco? Essa mata, viado. De bigode para bigode, hein, mano? Essa mata. Essa aí é uma pena já, né, ô Marcola? Uma pena? Acertei uma pena aí já, né? Cada pena é um canhão. Pode pás. Vambora. Olha, o MK já está mandando na áudia ali, rapaziada. Os trampos não param por aqui, meus parceiros. Os trampos não param, certo? Quadrilha segue desenvolvido. Acertando vários trampos. Mais uma, MK. Eu até vou entrar com você nesse aqui, ó. Vambora. Oxi. Aí, ó. Confirmou a chuva. Ó, Zé Povinho descendo, Zé Povinho descendo. Não, tá só. Chuva de benção. Chuva de verão. Leve passageira. Nossa, tá vindo o Zé Povinho do caralho. Vai ver pra caralho nós ali. Boa, 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 boa. Ih, já vai deixando atrás, entendeu? E como é ainda... Vamos de carro. Vamos de carro, hein. Vamos nele, vamos nele. Vamos aproveitar aqui essa baleia. Vambora. Márcio não quer. Pode arrancar a porta. Vixão, Zé Povinho lá na ponte, ó. Lá na ponte, ó. Reto aqui, ó. Ele viu? Na direita, na direita. Tá parado lá, ó. Não, nem viu. Tá conversando, tá conversando. Nem viu. Pode sair fora daqui que ele nem viu. Vambora, então. Nossa, se eu pegar alguém nessa mata, velho, meu Deus, você não sabe o que eu faço. Pô, Benho, nós trouxemos errado essa encomenda. Essa encomenda não era pra trazer, não. Vamos tacar fogo. Você é louco? Isso aqui é a audizona, mas tá ligado, pessoal. Como é nada do Zé Povinho, assim que funciona... Tá pro gato isso aqui. Para, 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 para. Puxa, não vai tomar o plato de novo? É minha, minha. Mas tem uma plato de plato de plato, né? A gente tem BB10, vai lá, vai lá, vai lá. Tem um Ducatão lá aqui. É, tá na nossa. Vai aqui, Lutas, vai. Pega, pega. Sai fora, hein, poxa. Sai fora, viu? Não é, cara. Oi? Rapaziada, moto do Batman, fio de Avel. Rapaz, não tô de boa não, velho. Tô estressado, velho. Vambora. Isso é bom quando a Misha é perto, assim, ó, rapaziada. Quando a Misha é pertinho, mano. Isso é louco. Vambora, 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 tio. Deve ser esse cara de Gucci aí, de chinelo. Entendeu, rapaziada? Tá moscando. Deixa pra nós trampar, viado. Deixa pra nós trampar, velho. Deixa pra nós trampar, não. O carro é meu. Tu vai morrer, mano. Vambora. Eita, porra. Olha o dono da moto aqui. Nada certinho, rapaziada. Vamos, Marcola. Vamos, vamos. Vamos, Marcola. Cadê ele, parça? Vamos, Marcola. Acabou. Vamos, louco, vamos. Olha o dono vindo aí, parça. Vai, 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 parça. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha lá, o dono sacou a arma, cuzão. Ixi, vamos embora. É o M. Canaldi, é o M. Canaldi. É. É o M. Canaldi. Nem vou me tocar pra ele não ver agora. Oxe, eu vi alguma coisa na mata. Essa moto na mata aí. Vai, 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 vai. Vai pegar no flaga. Ah, os caras arrastou. Os caras roubou, viado. Nossa, roubaram o... Nossa. Tem que ficar escondido aqui. Ô, se esconde, se esconde, que não vai pegar os atos. Se esconde, se esconde. Ela vai pegar no pulo, rapaziada. Ela vai pegar no pulo, rapaziada. Ó, os caras, os caras vindo, os caras vindo, rapaziada. Ó, os caras. Mata, mata. Ah, não, os caras correu, mano. Era pra deixar eles pegar. Matou um, matou um. Matou um, matou um. Parça, eles não entocaram longe. Eles não entocaram longe, parça. Uhum, eu matei um. Não, de novo vai achar essas... Não, vão achar essas motos, cara. Pera aí. Rapaziada. Ah, é a polícia. Tchau, obrigado. Haha, tchau, obrigado, seu polícia. Eu quero saber de polícia. Olha os caras lá, ó. Vamos trombar os caras lá do outro lado. Ó, a bala comendo. Eu quero os caras ali que te roubar. Ó, os menores aqui embaixo. Eu me cato aqui embaixo, rapaziada. Tá suave, tá suave? Eu matei os dois bicos que estavam na mata lá. Os vermelhos que tá com ele lá. Os vermelhos. Oxe, vamos matar, filho. Tudo nossas motos aqui, ó. Tudo, tudo zé, povinho, né? Sumiu. Sumiu, sumiu. Mano, vamos... Vamos sair do flash, cuzão. Vamos achar a mata, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vamos aí, vamos aí. Tá desviado de polícia, rapaziada. Vou jogar pra cá pra desviar de polícia, certo? Só a marcha nos progressão, meus parceiros. Eita, pô, bate. Oxe, tô seguindo ali achando que é os caras de moto, mano. O cara tá de carro, né, rapaziada? Esqueci, mano. Esqueci. Vem agora pra me trombar eles. Esse cara tá aqui embaixo ainda. Eu acelerei, rapaziada. Esqueci dos caras, mano. Eu ouvi o... Olha eles ali, ó. Cola, cola. Já vamos pra mata, já. Já vamos pra nossa mata, certo, rapaziada? Por quê, mano? Moiou aquela. Bateu polícia, bateu Zé Povinho. Então não tá da hora pros drakes. Certo? Deu desacerto. A mata caiu. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá na mata, ela pegou os bando aí. Vamos lá, se tiver alguma coisa lá ainda. Acho que a polícia guardou tudo, mas sabe como que os caras é. É, foda. Você tá ligado como é. Derruba. Pensou, o cara cai mesmo. Vixe, esse polo tá lá, hein? Não, mano. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Só entra. Derruba de aventura. Esse polícia é frango. Você acha que eles iam ligar o dono padrão de veículo pra chamar? Os caras saem guardando, filho. Tô atingindo o horário também, hein? Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, MK, atropelou o cara, viado. Você é louco, MK? Cara de avela, cara de avela. Caralho, parceiro, te atropelou sem querer, mano. Tá bem? Ih, mano, tô de boa, tô de boa. Caralho, toma cuidado, parceiro. Na contramão, mano. Ô, foi mal, mano. Suave é nóis. Não foi mal, não, vi. Coitado, meu irmão. Coitado, meu irmão. É um talbaté mesmo. Para, 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 MK, para, MK. Lá dentro lá, já avistei. BB10, só. Nossa, vamos... Olha quem que tá lá dentro, viado. Ele tá no rodinho. Passa o kit, passa o kit. Vambora, meus parceiros. 310, certo? BMW, dos menores. Só espero que dê certo, mano. Quase que eu erro mal. Eita, que que é isso? Vai, que aqui já tá quase, já tá quase. Tá na mão. Aqui também. Marcha, meu parceiro. Eita. Vambora. 310 do quadro vermelho. Vambora, meus parceiros. Sai da rua, caralho. Opa. Vambora, mata, mata, mata. 9-3, 9-3. Vambora. Vambora, vamos pra cá, vamos pra cá. Por fora, rapaziada. Sabe o que que é? Eu sozinho nessa moto, mano. Os PVP vai vir em peso, rapaziada. Os PVP vai vir... Mano, vai vir mordendo, meus parceiros. Olha lá, já tá indo nos caras, ó. Os caras não podem ver alguém sozinho, mano. Tá ligado, nós também que roubamos, nós também. Vão, mano, sozinho, já o deixa pra roubar, né? Mas, pique na situação que eu tô aqui, rapaziada. Os caras não vêm como, filho? Já pra roubar. No êxito, entendeu? Você é louco. Vai que eu já vou descer aqui, ó. Eu já desço aqui e já tô logo na mata, já, filho. Os caras estão de carro e já demoram mais uma cota. Mas tá suave, de qualquer jeito. É, jogo rápido pra chegar aqui. Ó, 2-in, certo? E... 310, por enquanto. Na nova mata, na nova mata ainda, certo? Mas isso aqui vai forrar, filho. A noite tá chegando. A noite é dos Menoff. Certo, Marcola? Certo, meu parceiro. Ih, Zé Povinho, Zé Povinho, Zé Povinho. Entra ele, ele que não vai atrás. Boa! Matei? Seu bico. Vambora, vambora, vambora. Vambora, ajeita no carro, ajeita no carro que vai com a polícia. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, chiquinha, macha. Corre. Mas os caras tá perto, porque eu vi a sirene. Deitou, meu parceiro. Aquela ilínea já mete logo a bicha depois. Queria prender. Os caras não querem parar, nossa. Entendeu, quer ficar seguindo. Parasita. É, o rastreador, mano. Esse velho e sura aí, mano. Tá foda. O capetinho saiu de linha, né, mano? Tentou rastrear, mas só que o capetinho derrubou o sinal. Tem que voltar, né, mano? Faltou ser preto, só porque aquele capetinho é branco lá e não dava certo. É assim, não. Tá no horário, hein? Então, viu um já joga na frente. Já tá legal o procedimento, né? Eita. Oh, parou, parou. Desce. Desce que é um assalto útil. Vai, desce. Desce, meu pato. Desce que é melhor pra você. Desce. Levanta a mão. Você é polícia? Já mata que ele é polícia. Mata que ele é polícia. Não sai de perto, cara. Não sai de perto. Bora, bora. Ele trancar o carro, já vai deitar, já. Vambora, vambora, vambora. Parceiro, o que nós tá trazendo de áudio hoje não tá de brincadeira. Não tá, né, parça? Não tá. Quer levar? Quer levar também? Quer levar também? Não pega, não pega mais, não pega. Se não levar, o carretinho ainda, né? Sai logo com a carretinha, filho. Buscasse moto, já mandava moto na carretinha. Suave. Mano, muita áudio tá roubando hoje, né, parça? Muita de áudio hoje não é brincadeira, não. Acho que não é roubou a coisa. Será que os pulos aí? Será que os pulos aí? Nem vieram. Deixa eu falar pro MK já parar ali pra não salvar aquela. Deixa eu passar a lock lá. Ô, já para ali, MK, pra salvar aquela. Passar a micha naquela lá pra não precisar como cavalo. É isso mesmo. E deixa aqui, né? Macha. Entendeu, rapaziada? Olha a mata dos moleques. Como é que tá? Duas áudio, 310, Africa Twin, mano. Tem muita coisa, rapaziada. Pros drakes disputar esse final de semana, certo? Ainda vai fazer acontecer. Ah, é como eu tô dando um card. O que ele vai fazer? Ele tava tentando bugar a vida. Ah, pelo amor de Deus. Consegue, não? Nossa, era logo dois, parça. Eu nem vi. Você matou os dois, velho. Eu só vi um. Os caras iam roubar, né? Viu roubar. Viu. Mas, velho, enquanto ele tá passando um kit, eu já tô logo passando a micha. Quer dizer, ao contrário. Enquanto eu tô passando um kit, ele tá passando a micha. Pode colocar aquele banheiro de vermelho. Eita, foi nessa. Caraca, eu tô conseguindo passar logo aqui, ó. Ô, outro tinha dois milhão de ficha. Ele tava com dois milhão? Uhum. Acho que é. Vou te dar de presente, já que você tá liso. Não. Liso, é. Liso com liso escorrega, viu? Fala pra você. Eu tô pensando em virar bombeiro, hein, mano? Não. Até errei a micha aqui. Deus me lhe fazia. Você até falou. Até errei a micha, hein, cara? Ô, mas o salão não tá muito bom, não, hein, cara? Será, mano? Papo reto. É, mano, uma página... Não compensa? Não, não. Tinha um parceiro que era aqui, ele... Tá difícil pra ele, viu? É, é fofo. É o que você comentou, né? Opa. É melhor você virar policial mesmo, parça. Vira polícia. Você é louco. Bombeiro e segurança não tá dando dinheiro, eu acho, mano. É, parça. Papo reto. Melhor policial. Uns três é a mesma coisa quase. É, tá suave, né? Troca um papo, né? A gente tá trampando. Depende do tamanho do seu sonho. Passando a mesquinha que o Marcola não sabe passar, parça, desaprendeu. Carro de luxo, ele não sabe abrir. Ah, é que tem que ter as mães, né? Tá na nossa, caralho. Vambora. Vou passar um kit aqui já. Carro de luxo, o Marcola não abre, não. Só os carros baixos, né? Ah, pode parar. Tem que aprender mais. Meteu, sai o defender, virou, já tá ligado. Agora esse aqui, Marcola, esse aqui é o trampo. Certo, é só não... Eu já passei o kit, hein, cara? Já? Já? Fechou. Tá zero. Pô, quando você tá aendo, o piloto já tá voltando, parceiro. Toca o papo. Enquanto o Marcola tava passando a me, já tava no kit. Entendeu? Mas eu vou falar pro te, que esse carro aqui não vai pra muito longe, não, hein? Muito banheirão, né? Olha isso aqui. Meu Deus do céu, hein? Ah, não dá nada não. Isso daí é só pra bater pão mesmo. Não é nem pra abrir massa. Bater pão, né? É isso mesmo. Ó, não vira não, parceiro, carro. E freio é ruim, hein? Ave Maria. É freio de virar de tudo, né? Ó. Eu já vou no kit, já. Alguém vai na missa. Eu já vou no kit. Tipo, eu vou na missa. Já ficou no carro, já ficou no carro. E os bico ficam inânico quando vai vir. E os bico ficam atacados. É, fica atacado. Eita, viatura, viatura, viatura. Não vou parar não, não vou parar não. Vou parar não, vou parar não. Eu parei, eu parei. Não, não precisa parar não. Esse cara é uns frangas, hein, cara? Passa aí, mundo da moda. Já era, já tá manando de novo. Ah, civil, tenta dar o bolo. Eu achei que tava, até eu achei que tava passando em mim. Não ia parar não. Continue aí, aqui, ó. Já era. Já que eu já vou levar a nossa moto. Já levo mais 1000, rapaziada. Marcha, marcha. Tô esperando em mim que eu abri a moto ali, rapaziada. Já tá na nossa, certo? Peguei minha 1000 que eu tinha deixado ali. Ainda bem que ninguém passou a micha, né? Ainda bem que não veio ninguém tentar. Nossa, tinha acabado de passar o kit passando a moto. O que o Marcola fez ali, parça? Caralho, Marcola, o que você fez ali, Marcola? É dele, viado, é você. Mas dá pra roubar ainda, Leandro. Não dava, ele trancou duas vezes. Ah, tá, entendi, entendi. Qual que é a ideia? Sai fora, João, sai fora, ô, franco. Ô, piloto, 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 piloto. É nóis, Menor. Vamos ver como é o Menor que é, vamos ver. Oi, Menor, fala aí, meu parceiro. Sou eu, piloto, sou eu, piloto. Fala aí. Me dá um vale, viado. Você tá gravando? Que vale, Menor? Eu tô roubando pra ter dinheiro, pô. Mano, esses Menor me vêm pra ir de vale, mano. Deixa eu roubar essa moto aqui. Vou até roubar aqui. Os Menor me vêm pra ir de vale, mano. Não sei de onde que eu tenho dinheiro, rapaziada. Papo é. Vambora. Ei, Viara, vou destravar que você já pega a 03 aqui. Eu vou na minha S1000, Marcão. É, me tira que esse é o piloto. E aí, Menor, tá suave? Você tá firmão? Trampando muito? Muita coisa. Tá certo, tem que meter em marcha. Tem como tirar o daqui depois? Piloto. Ah, me deu o teaser. Eu já era, rapaziada. Fui preso. Eu sei que errei em todos os delitos que eu pratiquei. Poxa, polícia, não tô fazendo nada, mano. Correu? Tá fazendo alguma coisa. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo de polícia. Direção praça. Eu tenho medo da polícia, senhora. Certeza? Certeza, mano. Não tenho nada. Tem nada? Não tenho nada, senhora. Desculpa aí, mano. Eu nem atirei em vocês. Nada. Pode ver aí. Desculpa aí. É só pra minha defesa. É só pra minha defesa. O que é que aquele cara tava fazendo? Não, posso falar a verdade pra senhora? Posso falar a verdade? O mano... Ó, eu tava com os dois parceiros ali, certo? Não vou mentir em nada. Pode parar. Vou falar a verdade. Tava roubando a moto azul ali, certo? A senhora viu ali, certo? Tava passando a micha mesmo. O cara azul veio o Zé Polvinhar. Meu parceiro algemou ele. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Fala a verdade, entendeu? Fala pro reto. Não atirei em vocês. Não quero problema com polícia. Só queria roubar a motinha e ir embora. Entendeu? Sem filha em ninguém. Entendeu? Eu peço desculpa aí pelo transtorno causado aí. Queria roubar. Não, é. Tô falando a verdade. Eu queria roubar aquela moto azul e ir embora. Mas não quero problema com polícia. Entendeu? Rapaz, pode. Eu tô armado num saque em arma. Eu ia correr e ia voltar pra minha moto ali agora. A moto vermelha ia subir na moto e tentar ir embora. Mas não ia atirar em vocês, não. Será que ela vai me liberar, rapaziada? Certo? Tô aqui na concessionária. Tô jogando limpo, doutor. Aposto até, mano... Negativo. Até ia te fortalecer se precisar, mas não ia tentar nada contra você, não. Só queria que você entendesse. No bequinho aqui. Vai lá, vai lá, filho. Vai lá. Muito obrigado. Qual que é o seu passaporte, moça? Por favor. 5, 3, 9, 4, 7. Obrigado, obrigado. Bom trabalho aí. Desculpa qualquer coisa. Pera aí. Fui liberado do bode. Valeu. Não é pra vocês com o morado. Deixa eu mandar o vento pra policial. 5, 3, 9, 4, 7. É isso mesmo? 5, 3, 9, 4, 7. Acho que é essa. Certo, rapaziada? E aí, meus parceiros? Estamos liberados. Certo? O acerto tá pago. E os drags tá nas pistas de novo. Fechou não sei o paradeiro do Marcola e o DMK. Mas eu tô liberado. Agora eu vou na caça dos caras, rapaziada. Mas é o seguinte. Isso aí vai ficar pro próximo vídeo, certo? Vou tá finalizando por aqui. Fica que o vídeo é o termo de justificações. E é nóis, parceiro. Até o próximo vídeo. Falou. Uma consequência, tá ligado? Você só vencerá o amanhã se não desistir hoje. Eles querem roubar meu brilho. Querem levar meu brilho, gente. Menor não.